15 mil startups brasileiras vão receber apoio do programa Inovativa Brasil, uma parceria do governo federal com o Sebrae. O investimento chegará a 44 milhões de reais para projetos inovadores que ainda estão em fase inicial. Esses empreendimentos, eles vão receber uma consultoria especializada e suporte para formalizar o negócio. A startup pensada pela Emily quer melhorar o trabalho de catadores, conectando cooperativas de reciclagem a estabelecimentos geradores de resíduos. Para virar realidade, a ideia precisa de apoio. Agora a gente precisa consolidar a nossa plataforma para ela operar mesmo nessa conexão dessas duas realidades, de cooperativas e estabelecimentos. A consultoria que a Emily precisa pode ser oferecida pelo Inovativa, programa de empreendedorismo voltado para a inovação do Ministério da Economia com o Sebrae, que acaba de lançar a iniciativa Ideias de A a Z para atender propostas de negócio que estão no estágio inicial. Vão ser investidos mais de 40 milhões de reais para a oferta de consultoria a 15 mil projetos nos próximos anos. Estamos trabalhando para que 2021 traga grandes oportunidades de conexões, de aprendizado e de colocar o seu negócio em pé. A meta do Inovativa é tornar o Brasil um dos três principais ecossistemas de empreendedorismo inovador do mundo. Para isso serão oferecidas de maneira gratuita atividades de mentoria, consultoria organizacional, suporte tecnológico, apoio para a formalização do negócio e qualificação de empreendedores. De 2013 a 2020, mais de 2.300 empreendimentos foram acelerados com o suporte do Inovativa. E o Brasil pretende ser um dos países que mais investe em inovação no mundo.